Eu peço que vocês recebam com muito carinho a doutorana Carolina Pulga. Ela é considerada a mãe da biomedicina estética e eu quero que vocês recebam ela com muito carinho. Boa tarde a todos vocês. É uma satisfação para mim estar novamente em Santos. Estou matando a saudade de Santos. Que delícia, viu? Oi, gente, que queria te parabenizar com uma lembrancinha do nosso primeiro evento. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Sou curiosa. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Muito obrigada.